Aí pessoal, liberaram aqui ó, jogou nós pra cá Tá vendo, nós tava transitando lá de lá Então refazendo lá a ponte Eu acho que é só manutenção Tá vendo o asfalto aí Essa ponte aqui do lado, nós tá passando aqui, era uma ponte fantasma Tá fazendo manutenção Aí ó, liberaram aqui, aqui é a BR-101, Estado da Bahia Pode ver que lá tá interditado pessoal, tá transitando aqui ó Pra vocês verem que não tem nem a faixa, não tem sinalização Esse concreto aqui, que é a parte da pista dupla Da BR-101, Estado da Bahia É nova Não tem nem as faixas, liberaram agora Que nós tá transitando lá, do lado direito Aí interditaram lá por causa da ponte Tá fazendo obra na recuperação da ponte pessoal E ali nós vai voltar de novo O lado direito Lá pra trás teve uns pedaços também que foi liberado pessoal Melhorou já muito ó O investimento BR-101, Estado da Bahia Vixe Maria, olha o buraco Agora olha a situação do desvio pessoal Dá um olhar se tem cabimento Tá vendo, pode ver que pra lá não tem mais nada A ponte que eu falei lá A ponte que eu falei lá era uma ponte fantasma Não ligava lugar nenhum E tá ali do lado de lá o jeito que dá pra vocês ver como é que tá a situação Muita obra abandonada pessoal Muita obra abandonada do governo anterior Então você vê que tem pedaço que tem a pista que tem o concreto Que foi construído A outra parte tá no mato Na terra porque não tem Que parou a obra Depois continuou, parou e fiz Aí foi o balaio de gato Dos governos anteriores Que teve na Na frente do país por 14 anos Não precisa nem citar nome né Que teve no poder por 14 anos Provavelmente a ponte lá começou a aparecer com o Bremas Você vê o asfalto aqui Que o Bremas tem as faixas de sinalização Quer dizer que há quantos anos não tem manutenção O projeto de duplicação tinha Mas o escândalo de propina e mais alguma coisa Abandonou tudo, acabou o dinheiro Investir em Copa do Mundo Esse é o resultado Da gestão Do PT 14 anos no poder Esse é o resultado Não adianta tampar o sol com a peneira Querer defender não É a realidade pessoal É a realidade Quantas vidas não se perderam pessoal Nessas estradas Por falta de investimento Mas como se diz o Ronaldo Fenômeno Copa do Mundo Hospital não faz Copa do Mundo né E rodovia também Não movimenta o país Aquela ali é tudo nova Que está sendo feita Obra do Governo Federal Então o hospital não faz Copa do Mundo Rodovia também não faz Copa do Mundo Investiram em estádio Gastou milhões, bilhões Muitos estádios estão abandonados hoje Só dando gasto Olimpíadas Também que Qual o retorno Para o povo brasileiro E está aí Um monte de obra abandonada Roubalheira e propina E assim por diante Aí ó Ela veio até aqui ó Dali para frente Está tendo obra também Vamos deixar aí o vídeo rodar Para vocês verem aí Para não falar que a gente está falando demais Está vendo? Agora falta exportar esse barranco aí E aí